Patrícia e São Pedro, prestigia a nossa quermesse, a praça toda decorada, ornamentada, preparada com muito carinho. Parabéns a todos os servidores municipais pela dedicação, trabalhando há muitos dias para deixar essa praça linda. Nosso muito obrigado a todas as secretarias envolvidas, o apoio da Câmara Municipal. Parabéns, prefeito Caio. Estamos no ar de volta, Charles. Passou um infeliz e chutou o fio. Desligou tudo, mas a gente voltou. Desligou o modem, mas acontece. Faz parte de quem trabalha ao vivo para levar a informação, para levar o que está acontecendo de bom aqui na nossa cidade. Portal Mais Tupã, levando tudo com qualidade, sempre. E para toda a região, aliás, não só para a região, para muito mais longe. Muito mais do que apenas a nossa grande região, nossa Alto Paulista. Mas tudo bem? Como a gente estava comentando, a participação de todos vocês que estão acompanhando a live. A nossa cultura de Tupã, ela é muito rica e vocês gostam de acompanhar, a gente gosta de levar para o palco. As escolas se prepararam muito, durante muito tempo, para trazer essa festa para a Praça da Bandeira. Primeira noite do Tupã Junina e com certeza é só o começo. Olha lá, tem mais apresentação no palco. Tem mais apresentação? Vamos, daqui a pouco, vamos curtir um pouquinho. Mas, olha, queria agradecer, Charles, alguns parceiros que a gente tem. Bora lá. Instituto Luiz Bertazzoni, que montou a decoração, montou a estrutura. Para agradecer a você, Charles, que tem esse olho tão carinhoso com a cultura do interior, com a nossa cultura caipira. Lucas Yoshinaga, todo o pessoal que ajudou, o Eduardo Confi, o Lincoln José, o Carlos, Mariane, todo mundo ajudando. Agradecer a Cabo Net, que está cedendo a internet para a gente. A gente teve um probleminha, uma queda, mas não foi queda de internet. A internet está show de bola. Desligaram o ponto aí mesmo. Alguém chutou o fio. Alguém chutou o fio. Como estamos falando muito, vamos pro palco, Lucas. Vamos mostrar as nossas crianças se apresentando no Tupã Junina 2023. Bora o forró. Estava fora de lugar, eu vim pra consertar. Na boiada já fui boa, mas um dia me montei, não por um motivo meu, ou de quem comigo houvesse. E qualquer querer tivesse, porém por necessidade, do dono de uma boiada, cujo vaqueiro morreu. A partir de agora, ele vai bater mais forte, mais forte. Você vai vibrar e se emocionar. Vai começar. Vai. Bem, senhores cavaleiros, é hora de retirarmos o nosso chapéu da cabeça e elevarmos os nossos pensamentos a Deus. E pedir a proteção ao Mestre Celestial e a Nossa Senhora Aparecida, que venha nos proteger com seu manto sagrado, azul cor de anil. Ó Senhora Aparecida, Senhora Nossa, Tu que iluminaste na cabeça de cada cavaleiro, Tu que és a padroeira do nosso Brasil, Que proteja nossos pobres e mais sofridos, patrões, pequenos e oprimidos. Que proteja o nosso presidente da festa, a comissão organizadora, os tropeiros, os nossos cavaleiros, o juiz do rodeio, as nossas autoridades, as crianças, garante, o pai de família, o homem trabalhador. Que venha nos proteger, a todos nós, ó jovem santa, ó mestre celestial. Tu que dissesse um dia, pai, aonde dois ou mais estivessem reunidos em seu nome, O Senhor estaria dando a sua proteção. É por isso, Deus, que nós pedimos um lugar, um céu, aonde... ...e a água tão pura e clara como um cristal profundo. Juntos, agradecemos, em nome do Pai, do Filho, Espírito Santo. Amém, Senhor! Mas o mundo foi rodando, nas patas do meu cavalo...